Abra a câmera aí, Joãozinho, que eu estou com elas, Janaína Costa e Vera Luciane. Bom dia, meus amores, tudo bem? Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindas. Amém. Estou animada hoje, vocês viram, né? Vamos animar. Vamos ser animadas. Vamos ser animada, né? Mas também, minha gente, olha esse cenário, olha isso. Lindo, né? Olha isso. Aqui a gente juntou, Deus é muito maravilhoso, né? Gente, aqui tem a união de dois projetos muito amorosos. Um é o das meninas, que é o projeto Bonecas de Amor, que vocês estão vendo aí que tem as bonequinhas espalhadas aqui. Eu sou louca por boneca de tecido, vocês não têm noção. Eu não te falei isso, né? Não. É, eu deixei para falar agora. Eu sou apaixonada por boneca de pano. E eu também. Por isso. E eu também. A Janaína é a idealizadora desse projeto. Esse projeto. E a Vera, que vocês já conhecem, que faz aquela... Ah, eu devia ter trazido, né? A minha, as minhas meninas. Os amigurumi. Que estão lá do ladinho da minha cama. E os meus anjinhos, né? Lembra? A Vera faz aquele trabalho, né? De... Como é que chama? Amigurumi. Amigurumi. E todo em crochêzinho, né? Aquele trabalho todo delicado. Lindo. Que a gente já mostrou aqui. E que é um negócio, assim... Já ganhou, né? Sublime. Todo mundo ama. Tu sabe que eu, às vezes, eu pego as minhas... Eu fico olhando para elas e eu digo assim... Meu Deus do céu. Perfeitas, né? É muito perfeito. É muito perfeito. O meu neto, Pedro, é apaixonado, né? Que bom. Porque eu deixo tudo escuro. O quarto e as asinhas deles... Brilham. Delas brilham, né? No escuro. Então, a gente fica lá olhando a asinha delas brilhando. Luz, né? E aí, vocês uniram... Em 2019. Em 2019. Esse projeto tem quatro anos. As meninas vão contar... Vão falar tudo sobre esse projeto. E só antes da gente começar o nosso bate-papo, eu preciso agradecer a Michelle, ao Edmilson, toda a equipe lá. Gente, é muito mágico isso que acontece. Porque a Michelle mandou um recado para mim ontem. Eu, Jo, amanhã eu vou levar umas coisas aí no programa para deixar o teu programa bem bonito. E olha, todas essas peças aqui, cor de rosa, gente. Esses baús aqui, ó. Até esse aqui que eu apoiei meu notebook, ó. São caixas, ó. Tudo cor de rosa. Tudo feito pela empresa deles. A Angel Looks Experience. Eu vou botar... Daqui a pouco vou botar o Instagram aí para vocês seguirem também. E vocês conhecerem o trabalho deles. Tudo eles desenvolvem lá, tá? Tudo personalizado, tudo diferenciado. Essas caixas que vocês estão vendo aqui... Abre aí, Joãozinho, para a gente. É tudo couro, tá, gente? Cor de rosa. Tudo feito à mão. Tudo artesanal. Esse aqui, ó, de tal vai... É uma mesinha. Estão vendo lá que tem um pezinho? É uma mesinha. Então... E olha que coisa mágica. A Michelle chegou aqui e nós já arrumamos com as bonequinhas dentro. Olha que loucura, gente. Aqui é assim, tudo... Deus é perfeito. Deus é perfeito, né? O tempo todo. O tempo todo. E esse sexto... Cadê? Tem um aqui. Depois eu vou pegar ali pertinho. Esse ali também é desenvolvido para eles. Lindo esse sexto. Eu também acho maravilhoso. Eu adoro coisa artesanal, né? Para mim, artesanato é... Não há nada que se compare. Pode me trazer uma peça bem linda ali, caríssima. Para mim, não tem valor como tem aquilo que é feito à mão. E é exclusivo, né? Porque por mais que tu tente, não sai igual. Uma vai sair diferente da outra. Não. A energia é diferente. A energia é diferente. Tem que escolher até as bonequinhas, né? São mesmos rostinhos, são mesmo molde, só que uma é diferente da outra. Nenhuma sai igual. Eu vou querer mostrar cada uma delas. Gente, então vamos lá. Vamos começar do começo. Janaína, há quatro anos a gente tem esse projeto. A gente, né? Olha como é que eu me coloco, né? Porque eu já vou abraçando, né? Como é que começou? Por que começou? Eu faço boneca desde 2008, por aí. Comecei a fazer para fazer para minha filha. Porque eu já sou costureira há muito tempo. Não vou falar há muito tempo, a idade, por causa, né? Sabe que o meu sonho é saber costurar, né? Ah, eu amo costurar. Eu acho a coisa mais linda do mundo uma pessoa que sabe costurar. Eu fico encantada. Não, e eu amo. Daí, assim, quando começou a parte das bonecas, era para eu fazer terapia. Vou pegar um negócio para fazer terapia para não ter que ficar trabalhando de sábado a sábado. Trabalhava em casa, facção era o tempo todo, né? Comecei a fazer boneca. A boneca que eu tenho que ir para a máquina costurar, então eu me realizei, né? E comecei a fazer por terapia mesmo, né? Fazer para dar de presente e tal. E eu sempre gostei de presentear. É uma coisa que eu tenho dentro de mim. Eu gosto de presentear. Então eu comecei também a fazer boneca todo Natal. Eu doava quatro, cinco, né? Sempre tinha alguma de presente que eu vi uma criança que dava vontade de doar. Até hoje, se eu tenho um negocinho pronto em casa, eu gosto de dar de presente. E daí, como a gente participa do movimento de cursilho, né? Que é da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens. E eu lancei para elas a ideia de, ah, meninas, que tal a gente se reunir e fazer boneca para doar? Assim, eu ajudo, eu começo a costurar. Todo mundo começou a dizer, ah, mas eu não sei fazer nada. Por que eu não sei fazer? Por que eu não sei encher uma boneca? Gente, mas eu ensino. Se a gente se reúne, eu ensino. Cada um com um pouquinho que se doar, a gente vai conseguir fazer um montante, né? Aí, a gente começou a se reunir. A gente sempre, nossos encontros, a gente começa com oração, é o foco, porque a gente precisa da bênção de Deus, porque o que a gente leva é amor, e a gente tem que fazer com amor. E a gente, e aí, começa o trabalho. Uma enche, a outra costura o cabelo. Vocês se reúnem semanalmente? Naquela época, em 2019, a gente teve dois meses para fazer 127 bonecas. Por que 127 bonecas? Porque foi o que a gente conseguiu fazer, porque foram poucos encontros, foram quatro encontros. Tá, em 2019. Em 2019. Daí, a gente conseguiu fazer e doar 127 bonecas, entre menino e menina. Quem tá ligando o furadeiro aí, pelo amor de Deus, o Joãozinho? Será que aí o vizinho, misericórdia, veja lá pra mim, por gentileza. E daí, em 2020, a gente não conseguiu por causa da pandemia, então a gente não se reuniu. Aí, eu também, sozinha, eu não ia conseguir fazer um montante, né? Eu fiz só as minhas basiquinhas lá, cinco, dez, foi as que eu doei. 2022, a gente já conseguiu fazer um pouco mais. Ah, daí 2020, pandemia. Pandemia, a gente não conseguiu se reunir. Porque a gente, para fazer um montante, a gente tem que se reunir, né? E a gente não conseguiu. Então, a gente, eu fiz dez, acho que foram dez que eu peguei, fiz eu sozinha em casa e doei. E aí, em 2022, a gente já conseguiu se reunir também, mas já foi lá pro final do ano, porque ainda tinha pandemia, não poderia nos encontrar. Mas ainda fizemos na minha casa, uns cinco encontros. Não, nem foi cinco, foi quatro só. Quatro só. Quatro encontros, a gente conseguiu fazer naninhas. A gente fez um outro modelo. Eram uns ursinhos. Aham. Mas já era um pouquinho maior. Aí, a gente conseguiu fazer 140. E ano passado, eu estava morando em Joinville. Mas eu não quis parar. Eu disse, não, a gente vai ter que dar um jeito. Eu costuro aqui, levo pra vocês, vocês finalizam. Aí foi o que a gente fez. A gente fez um bingo, que até foi do movimento. Teve uma rodada extra lá, que a gente conseguiu arrecadar dinheiro, pra poder comprar os tecidos, né? Porque é tudo muito caro, tecido, fibra, é tudo caro. A gente conseguiu comprar e eu costurei lá em Joinville. Trouxe pra elas, elas encheram, finalizaram e doaram aqui. Daí foi 160 naninhas ano passado também. E esse ano, a gente botou uma meta. 500 bonequinhas. 500. Por que 500? Porque veio do meu coração. Tá. Pra doar pra duas creches. Tipo assim, não escolher, né? Porque a gente precisa escolher. Tem muitas, a gente vai ficar em dúvidas. Mas ver qual, aquelas que tem as crianças mais carentes. Tá. Tipo, pegar uma do lado de cá, eu digo mais próximo ao centro, uma creche mais próxima ao centro e uma mais distante, né? Tá. E ver quantas crianças são. Ah, tem 150 crianças nessa creche. Então já vai ser 100 naninhas pra aquela creche. Então todas as crianças daquela creche vão ganhar. Uhum. Porque a gente sabe que eles fazem as festas de final de ano deles, né? E às vezes a gente sabe que é o único presente que vão ganhar. Que graças a Deus, ou a gente tem condições de dar um presente pro filho, pro neto, né? A gente tem. Uhum. E a gente sabe que muitas pessoas ainda não têm. Muitas pessoas não têm. Mas, tipo, vocês poderiam estar vendendo também as bonecas. Mas não. Vocês querem doar? A gente doa. Eu faço boneca pra vender. Tá. Eu tenho meu ateliê de boneca. Tá. Mas ele não me preenche tanto. Ah, tu é daquele Instagram do ateliê de boneca, será? Agora, Janaína Costa é o ateliê. Eu faço bonequinhas russas que são... Eu acho que aqui todas têm... É tipo essa aqui, ó. Ah. Ela não tem boquinha. Tá. Ah. Né? Ela só tem o olhinho. Tá. Por quê? Porque a expressão tá no olhar. Tá. Porque a mãe que tem dificuldade de conversar com a criança... Porque hoje as crianças brigam na escola, ficam tristes e não falam pros pais. Uhum. É uma maneira da mãe chegar... Ah, por exemplo, o nome da boneca é Joana. Ah, filha, o que a Joana tem hoje? Por que a Joana tá tão triste? Porque ela vai expressar o que a criança tá sentindo. E a criança identifica que a boneca também tá sentindo. Tipo, se a criança tá triste, pra ela a boneca também tá triste. Então, ela consegue colocar pra fora. Porque não tá falando dela, vai tá falando da boneca. Por isso que a expressão é no olhar. Por que na pandemia a gente conseguia ver as pessoas se tava triste ou feliz? Porque a gente conseguia pelo olho, não pela boca. Exatamente. Porque a expressão tá no olhar. Se tu tá feliz... Mais que tu... Tem as pessoas que ficam felizes e não rir. Mas tu consegue perceber pelo olhar. Né? Por isso elas não têm boquinha. Aí umas eu fiz com boquinha, outras eu fiz assim. E essas carequinhas também têm um motivo. Porque a gente... Como a gente vai levar e vai dar pras crianças menorzinhas, bebezinhas, elas não podem tá colocando a lã na boca. Sim. Né? Então elas são carequinhas pra isso. Uma, porque é inclusão. Porque a gente também... Se Deus nos ajudar, a gente quer levar... Entregar pras crianças que sofrem com problema do câncer. Que a gente sabe que hoje em dia tem muita criança assim. E a gente também quer levar pra elas. Né? E o fato também das bebezinhas. Porque se você vai levar numa creche, as bebezinhas também vão querer, né? E como é que tu vai dar uma dessa aqui que é com lã? Ó, tipo essa aqui. Tem lãzinha? As crianças vão botar na boca? Não dá? Porque a gente não é só o doar. Tu tem que pensar o tecido que tu vai usar, a fibra que tu vai usar. Porque são crianças que vão mexer diariamente com isso aqui. Então assim, os tecidos já são 100% algodão, porque eles podem mexer. Não tem problema nenhum. A fibra é fibra já especial pra bonecas, porque é polihigiênica, porque não dá alergia nas crianças. Então a gente tem que pensar tudo isso, né? Vamos começar a mostrar elas aqui. Cada uma delas tem um sentido, assim. Porque como é que vocês... Ah, vamos fazer uma bonequinha careca. Vamos fazer uma bonequinha assim. Vamos fazer uma bonequinha com trancinha. Tocinha, vamos... Quem é que bola os modelinhos? Tu? É que assim, esse modelinho é de uma artesã de... Do molde, né? Tá. Uma artesã de São Paulo. Tá. Todo ano ela também faz um projeto social. Tá. Então ela doa, porque ela vende projetos, né? E ela doa o projeto. Então esse ano o projeto dela é as borboletinhas. E eu me encantei. Por quê? Além dela ser coisa mais linda, né? Ah. Elas são pequenininhas, então a gente vai conseguir fazer uma quantidade. Ela é uma borboletinha. E ela é toda... Elas são toda costurada. Ó, toda costurada. Porque a criança pode brincar, pode puxar. Então ela é toda feita, especial pra criança realmente brincar. E depois da manhã é só botar essa bonequinha dentro de um baldinho de água, com um pouquinho de detergente, lavar, deixar secar. Pode lavar. Pode lavar. O recheio dela é o quê? É fibra poligiênica. Tá. Filiconata, né, gente? Que ela é especial pra bonecas mesmo e pra criança. Porque ela não tem alergia. Essas eu não botei cheirinho, mas as minhas eu costumo botar cheirinho. Que como a gente vai dar pra criança... Às vezes a criança tem alergia. A gente tem que pensar tudo isso, né? Sim. Então... Gente... Pode ver, ela é toda... Ela é toda... Eu sei que tu gosta de acabamento. Tu gosta de olhar o saco. Ah, eu sou. Ó, ela é toda espiradinha. Então, artesã, aprendi com a minha... Hoje começa a distribuxar ali a boneca. Que linda, gente. Deixa eu ver aquela trancinha lá, com a roivinha, olha. Olha, Sofia, né? Essa é a Sofia? É a Sofia. Ô, Sofia, olha aí, ó. Essa é a nossa Sofia. Que linda, meu Deus do Céu. As bochechas bem... Ai, gente do Céu. Eu tenho uma história com boneca, que foi a boneca mais famosa aí que a gente conhece na história, na hipótese da gente, que é a Emília, né? E eu tive uma Emília de pano e, claro, por causa da Emília, adorava o sítio do Picapão Amarelo, né? Ficava de colégio correndo para assistir o sítio. E eu tive uma Emília de pano e, gente, eu amava a minha Emília. Ela foi muitos anos, assim, comigo. E depois eu tive outras bonecas. Já a Doutora, eu tive bonecas, assim, de pano. A gente tem. Todas nós temos. Todas nós do grupo temos. Porque eu acabei dando para minhas filhas brincarem e tal. E foi, né? Porque brincaram mesmo. Mas é muito significativo, assim. Porque, bem como tu falaste, Janaina, às vezes, antigamente, né, gente? Hoje, engraçado isso. Não tem nada engraçado porque não existe coincidência. Mas, pensando nesse zum, zum, zum da Barbie hoje, né? Aí, eu brinquei com o Suzy, né? Bastante. E eu tinha uma prima, tenho, né? A Carla. E a gente, quando entrava as férias de final de ano, a gente ia para a casa da minha avó. Nós trancavamos lá num quarto que ela tinha lá de hóspede. E lá, a gente passava quase os três meses de férias trancada lá dentro, brincando de Suzy. E tudo a gente criava. Não tinha comprar móveisinhos, como tem hoje. A casinha da Barbie. O roupeirinho, o não sei o quê. A roupinha. Não tinha uma artesã fazendo roupinha de boneca para a gente comprar. A gente tinha que inventar as coisas. Então, eu pegava uma almofadinha lá da mãe de crochê, virava ela, virava a cama de casal da Suzy. Pegava um não sei o que, um guardanapinho de crochê, era a toalhinha de mesa da Suzy. A mesa era uma caixa de papelão virada. Tudo a gente inventava. Um outro guardanapinho ia ser o tapete. E assim a gente ia criando. A gente ia para fazer calcinha. E as roupas... Eu cansei de cortar. As roupas, a gente arrecadava tudo que era retalhinho que a gente podia. E aí a gente inventava as roupas delas fazendo amarração. A gente não costurava. Não costurava. Então, a gente pegava lá um tecido, amarrava que ficava um vestido assim, frente única. E daí eu já gostava dos vestidões. Eu já amarrava mais um negócio que assim. A minha Suzy era sempre desvoaçante. E tudo a gente inventava. Tudo a gente criava. Porque naquela época, gente, não era assim como é hoje, sabe? Você entra numa loja de brinquedo, tem tudo ali, prontinho. Não usa mais nem a criatividade, né? Hoje em dia as crianças são muito difíceis de usar as criatividades. Não tem. Porque vem tudo pronto. Então, a gente dava valor para os nossos brinquedos. E os nossos brinquedos não eram... Eles não falavam, eles não tinham mil articulações, como tem hoje, e voz e coisa. Não, quem dava voz. Para a minha Suzy era eu. Eu dava voz para ela. Eu dava o nome, eu dava voz, eu dava o movimento, o sonho, a vida para ela. Vamos comprar um boneco lá que tu aperte um botão e ele, né? Ah, depois eu tive umas bonequinhas mais tecnológicas, eu fazia xixi, dava uma madeira. Eu fazia xixi, eu passava controlando a fralda daquela boneca estressa. Já ensinando a semana, né? Ah, estressa! E o que eu quero dizer é justamente isso, porque a gente dava valor, né? Ou talvez a gente não dê esse valor, mas hoje a gente dá. Agora, quer ver? As minhas filhas... Eu sempre... Eu contei outro dia isso aqui. Eu tinha uma mala que eu guardava tudo que era coisa. Tudo que era coisa que eu achasse que podia servir para criar alguma coisa, eu guardava ali. Então, quando tinha festa no colégio de fantasia de alguma coisa... Ai, mãe, tem que ir fantasiado. Vamos lá abrir a mala. Abri aquela mala e aí... Tá, vamos pensar o que eu podia... Uma vez eu não tinha... Olha só essa história. Eu sempre inventava alguma coisa ali, tirando coisas daquela mala. E uma vez a minha filha tinha que ir... Ela tinha que ir com algum personagem para a escola. Podia ser qualquer coisa. É tipo, tem agora o dia da... Não tem agora, sempre tem o dia da fantasia. Tem um dia do mês que as crianças têm que ir. Ou o cabelo maluco, aquelas coisas ali. E ela tinha que ir. Aí eu assim... Ai, Sofia, hoje a mãe não tem tempo. A mãe tem que ter paciência essa semana para bolar nada. Vamos alugar uma fantasia. Ela olhou para mim, decepcionada, triste, e disse... Mãe, tu nunca alugou uma fantasia. Tu sempre fez a gente criar. Vamos criar? Importante, né? Foi um soco no meu estômago aquilo. Daí eu disse... Vamos. Mas sabe assim, aquela semana que tu não tem... Tu só quer resolver as coisas. Abria tal... Daí não vinha, não vinha, não vinha. Eu disse... Ai, minha filha, e agora? E a Sofia sempre foi muito metidinha, né? Muito se achenta desde pequena. Eu disse... Já sei. Tu vai de perua. De perua? É, de perua. Vai de madamezinha, de perua. Aí tu chega no colégio, bem nessa tua posezinha aí que tu tem, de metidinha, e pronto. Depois botei lá, peguei uma camisola minha de seda, amarrei nela aqui assim, ficou um vestido, né? Longo nela, de seda. Aí botei um negócio de pele lá que eu tinha, que era uma gola de um outro casaco, arranquei aquela gola, botei aqui assim. Botei um óculos escuro meu nela assim, amarrei o cabelo dela, botei umas pérolas, uns negócios, e um sapato dela, e uma bolsinha, pois ela foi. Buri, ela entrou, eu tenho foto desse dia. E ela vestiu o personagem, né? E ela entrou num colégio desse tamanho, bem perua, bem metida, bem assim, entendeu? Gente, as pessoas ficaram fascinadas, amaram. De tarde eu fui com ela num café lá em Crestiúma, a pessoa batia um foto. E eu nunca, jamais vou esquecer essa história. Porque foi uma grande lição pra mim, sabe? Ela não queria coisa comprada. Não, ela queria criar as pontivascas. Ela queria criar, ela queria brincar de... É, um ritual de família, né? E o Pedro, meu neto, quando eu digo pra ele assim, ah, vamos criar, vamos inventar. Eu sempre consigo inventar alguma coisa, sabe? Com papelão... Fica bem original, né? Porque daí... E ele ama, ele ama, ele ama. E isso mostra que assim, ó, às vezes o que falta na gente é um pouco de vontade, né? Porque vamos pegar as meninas era Barbie aí, já que estamos em nada acontece por acaso. Será que elas tiveram uma bonequinha de pano? Eu não tive quando era pequena boneca de pano. Eu tive, porque eu fazia. Eu tive qual da Emília. Eu tenho, na época que era... Lembra da Peposa? Eu tenho a minha Peposa até hoje, que eu ganhei com seis anos de idade, que ela tá lá guardadinha, ela tá só com o olhinho. Mas ela tá lá, aquela lá. Eu digo, eu não dou, tá lá. Não dei nem pra minha filha brincar. E eu tinha um bebê, que eu ganhei com quatro anos. Foi assim, uma boneca mais linda que eu ganhei. Aqueles bebezão? Bebezão, bebezão. Aí eu dei pra minha sobrinha brincar quando nasceu. Ela destruiu o meu bebê. Aquilo ali, eu disse que não dou mais boneca pra ninguém. Eu tive um bonecão depois também. Eu já era grande, tá? Eu já morava em Cuiabá, no Mato Grosso. Eu tinha uma boneca, gente. Sentava o tomate de marrão com a minha boneca embaixo do braço. Vocês pensam? Ele era um bonecão desse tamanho. O corpo era... O rosto era esse material de boneca. Mas o corpo era todo o tecido. Tecido, é, meu era tecido também. Então, assim, daí... Nossa, me cortou o coração. Quando eu olhei pra boneca, tinha um braço e um perno pra outro. Ele tinha cabelinho de lã loiro. Aí eu... Depois, assim, as minhas que eu ganhei foram isso. Mas eu lembro que quando eu já era maiorzinha, com uns oito, nove anos, eu ia pra minha vizinha. Porque naquela época, eles tinham mais condições do que a gente. Então, assim, ela tinha toda a coleção da Barbie. E da Suzy. Verdade. Porque ela tinha as duas. Então, ela tinha o carro, ela tinha o quarto, ela tinha não sei o quê. Mas ia pra ela brincar. Ia pra casa dela pra brincar. Porque a gente não tinha. O máximo que a gente ganhava era aquelas Barbie falsificadas, né? Que a gente ganhava. Eu brinquei muito com Barbie. Muito. Porque muito cedo eu fui babá, né? Então, a filha do Mariano Mazuco, a filha do Chicão, que é anestesista, elas tinham. Então, eu brincava com elas. Era babá, né? Então, sempre brinquei com Barbie. Eu sou apaixonada por Barbie, né? Tô aqui esperando o esmalte pra mim botar o adesivo da Barbie. Já tá pronto aqui, ó. Vou fazer de novo, porque não achei o Sclé. Tua caça do Sclé. Eu sou Barbie, que eu amo Barbie. É mesmo? Eu sou apaixonada na Barbie. Eu fiz até Nossa Senhora com rosa já. Eu sou apaixonada por rosa. Oi, mulher. Eu sou. Eu sou de gatinho. Eu amo. Eu amo Barbie. Eu já não sou. Eu já sou. Ai, a Sofia é muito linda. Depois eu vou mostrar. Tem uma lá com cabelo... Um cabelo vermelho. Adorei aquela. Ó, a Barbie estilosa. Deixa eu ver. Eu não vou conseguir chegar ali agora. Depois eu vou pegar elas. A gente vai fazer um intervalinho. Eu vou trazer elas todas aqui pertinho de mim. Ai, eu amo aquela vermelha também. É. Vamos lá. Vocês sabem, eu não sei se vocês já fizeram alguma doação lá para elas, mas vocês conhecem aquela instituição São Marco? Eu não conheço. A Vera já me falou. Nós estamos com esse... Nós queremos chegar até lá. Tá. E a gente até trouxe o modelo da boneca ali que a gente quer levar. Esse modelo. Tá. Porque a gente também quer levar para os idosos, né? Sim. Para o asilo, a gente também quer levar. A gente quer levar. Só que não é esse modelo. Esse é o que eu estou bem... Já falei com a Janaína. Já. Já, né? Sim. Porque eu quero. Os idosos também têm. Ela tem umas mulheres lá, né? A gente não... Essa... Eles têm, né? Essa coisa... Sim. Elas principalmente com... Porque na verdade, na velhice, a gente vai voltando para a infância. Ano passado, a gente doou. Até quem doou foi uma do nosso grupo, né? Que a irmã dela, se não me engano, tem uma casa que cuida de idosos. É daí. E ano passado, ela levou as senhorinhas Amaro. Ficaram agarradinhas. Eu falei com a Jana esse ano que eu estou com essa vontade de levar na casa São Marcos. Muito, muito. Pelo fato de eu conhecer a casa e ver que lá elas... Cada um tem a sua caminha. Sim. Daí eu pensei numa companhia para elas, as bonecas. E aquele tamanho. Mas tudo é o projeto. A gente tem... É. Pelo que eu sei, tá? Eu já entrevistei aqui a Márcia, que é a gestora lá da casa. Como lá é uma casa que abriga mulheres e algumas delas têm algum problema mental e tal, elas têm alguma... Alguma coisa assim nesse sentido. Limitações, né? É, algumas limitações. Elas são apaixonadas por bonecas. Nossa. Apaixonadas por bonecas. Eu estou devendo uma visita, inclusive, lá para a Márcia. A Manu já esteve lá, já fez matéria lá com elas. A Manu voltou, assim, super mexida, né? Porque mexe mesmo. E são só mulheres, ela atende só mulheres. E diz que tem algumas, assim, que a boneca é tudo. Assim, é tudo. Que elas passam agarradas naquelas bonecas. Ah, meu. Né? Quando a Vera me mandou mensagem sobre esse projeto, eu na hora pensei. E quando tu me falaste da questão dos idosos, também concordo contigo, né? Óbvio que quando a gente está falando de criança, a gente está falando aí desse mundo mágico e dessa possibilidade, né? De, às vezes, ser o único presente que aquela criança vai ter. E partindo do princípio que nós somos criança, morremos criança, Eu acho que se essa, geralmente, essa mulher não teve. É. Então, é o que eu falei para a Jana, que eu estou com muita vontade de fazer isso. Muita. Porque, vamos imaginar, né? Que você pegar uma boneca, por que que te desperta esse tipo de sentido? Esse tipo de sentimento, né? É a nossa criança que olha para essa boneca e fica toda derretida? É o nosso lado maternal, né? Eu acredito nisso. O que que é que mexe tanto com a gente? Eu acredito nisso. Jesus falou que, se nós não for criança, não entraremos no reino do céu. Criança não guarda dinheiro, criança não acumula bens, não guarda rancor, não guarda rancor, perdoa. Criança, tu vai ali e os idosos também. Quando eles se tornam criança, eles são assim. É. Então, eu acho que é aí que... É ternura, né? É ternura, amor. É aquele serzinho sem pecado. É. Eu estava falando, outro dia, foi terça, né? Que o Dinho e a Margarete estiveram aqui. Eu estava contando para eles antes de a gente começar o da minha mãe, né? Do Alzheimer. E eles estavam contando que... Agora que... Não sei se foi o pai da Margarete que também faleceu e ele faleceu na posição fetal, assim. Ele estava... Igual um bebezinho. Voltou pro útero. Ele já estava virando uma criança. Virar. Porque eles vão virando, né? Sim. Inclusive, bem teimosinho também. Igual criança. Não, é criança. Não, é criança. A mãe, misericórdia. Tem moça, mas não tem. É criança. É criança. Não é criança, né? Você tem que... Você tem que aprender... É fácil lidar quando é criança porque é criança. É. Aí, quando... Que são pequenininhos. É. Aí, daí, depois vem os idosos que se tornam criança. Ainda é mais difícil pra gente lidar. Não é fácil lidar com criança. Não, não. Aí, com o idoso é muito mais difícil. É. Tem que ter o dom. Aí vem os dons, né? É. Aí, tu tem que ter o dom. É. É muito amor. É um dos dons do espírito, é o amor. Mas o que vocês precisarem aí de caminho aí pra chegar lá na... Depois a Jana vai te dar a tua líquida pra te levar pra tua mãe, né? Conte aí com a gente. Bom... A gente tem um presentinho pra tua mãe depois aqui. Ai, meu Deus do céu. É porque nós somos assim, Jô. A gente planta muita semente. Eu sei. E aquela ali é a semente que nós vamos deixar pra ti. Aí é tu que vai cultivar. É que assim, ó. Tudo... Tudo a gente... Tudo que a gente faz, assim, né? Tu perguntas, ah, como é que vocês conseguem o tecido? Como é que conseguem as coisas? Ah, essa é a minha próxima pergunta agora. Essa aí eu deixei pra agora porque é o seguinte. Agora nós vamos pro babado forte. Agora nós vamos pra parte que eu gosto aqui porque tudo é muito bonito, né? Tudo é lindo. Tudo é muito bonito, né? Fazer o bem é bonito. Ir lá costurar é bonito. Se reunir lá na igreja com propósito é bonito. Tudo é lindo. Mas daí como é que arruma as coisas? Se é tudo... Se é tudo doado. Aí eu quero saber da parte prática. Agora eu quero saber do... Como é que nós vamos fazer isso reverberar? Como diz a Graziella Drey, né? Eu quero é ver o negócio reverberando. Vou até convocar o Elias Pavani aí depois pra entrar nessa comigo. Já que ele aprendeu agora a pedir tampinha, né? Você tá lá com um monte de tampinha lá, viu? Eu plantei a sementinha da tampinha. Eu plantei a sementinha da tampinha. O Elias abraçou. Viu como é semente que tu plantas. E os telespectadores aí do Elias, também tem alguns que são meus, né? Mas tem a maioria do Elias aí abraçou. Porque todas essas tampinhas que vocês estão nos ajudando a juntar, todos nós estamos, vão virar fraldas. Geriátricas. Né? Então, como eu e o Elias já disseram, a gente não sabe se amanhã ou depois não é pra nós. Essas fraldas aí, né? Tem que pensar, né, gente? Na realidade. Então, bora juntar tampinha. Agora eu vou plantar uma sementinha lá no Elias, na nossa boneca. Vamos pro negócio prático. Eu quero saber como é que vocês arrumam tecido, como é que vocês arrumam linha, como é que vocês arrumam, que mais tem tanto material que vai aqui lã, que mais? A fibra, como? A lã, a gente dá, a gente tem uma caixa que a gente conseguiu de doação. Deus ajuda, mas não cai do céu, né? Não, não. A gente tem uma caixa de lã que esse ano elas vão ser bastante usadas pra fazer as bonequinhas, que esse já foi doação também. Tá. Tecido, essas eu consegui fazer com os tecidos que eu tinha, né, que sobraram das minhas bonecas. Tá. Só que agora a gente, pra fazer essas 500 que a gente quer fazer, a gente fez uma rifa. Tá. Tipo assim, eu doei alguma coisa, a Vera doou uma santinha também pra pôr na cesta. Eu doei a Santa Isabel, né? É, pôr a Santa Isabel. Então assim, o primeiro prêmio vai ser uma cesta recheada de produtos. Vai ter lá sabonete da Natura, vai ter bonequinhas, vai ter ursinhos, vai ter a santinha que a Vera doou, vai ter chocolate, então o primeiro prêmio é a cesta. Aí depois vai ter mais quatro prêmios, né? Então, a gente fez mil números a R$2,50. Valorzinho bem baratinho, pra gente conseguir vender essas R$2.500, né, fazer esse valor de R$2.500, porque daí a gente consegue comprar o tecido, mas em conta, porque a gente comprou pela atacado, mais de um metro, né? A gente compra 10, 15 metros, sai mais barato, e a fibra também a gente consegue comprar numa quantidade maior que também sai mais barato. Mas pra isso a gente precisa da colaboração das pessoas pra comprar Riff e tá nos ajudando. Tá. Né? Mas assim, não tem nenhuma loja de tecidos e coisas, de aviamentos que doa, que faz alguma doação? Ainda não. Esse ano ainda a gente não... Esse ano, na verdade, assim, a gente começou, deu conta pé faz assim, uns 15 dias, né, velho? Que a gente não se... Não, vamos se reunir de novo, vamos fazer. Tá. Porque daí eu tava em Joinville e faz três meses que eu voltei, né? Então é onde a gente iniciou. Agora que vamos começar forte, então. E dos outros, as outras, dos outros anos, tudo foram doações também. Tudo doação. Mas assim, doação do próprio grupo. O próprio grupo. O próprio grupo ia lá, comprava um metro de tecido, ou a cada encontro que a gente faz, uma doa um produto. Tipo assim, a Vera doou uma santinha, a gente fazia uma rifinha daquela santinha. Entre nós mesmas. Todos nós mesmos comprava. É, entre nós mesmas. Aí a gente comprava. Tipo assim, ah, eu doava uma boneca. Isso. O valor é um real, um numerozinho. Então, vai ter uma menina que faz lingerie, ela doou um joguinho. É, uma fazia um chinelo, doava um chinelo. A gente mesmo, aí cada um... Quatro anos a gente tá nessa... Nós mesmos com os nossos recursos. Pergunta quantos filhos que eu tenho, pequeno. Pergunta pra ela quantos que ela tem. Ninho? A minha caçula. A minha única filha tem 20 anos. Mas daí a gente tem os nossos objetivos, né? Que a gente... A gente mesmo ajuda. A gente mesmo faz. Mas agora o nosso passo é muito grande. Nós queremos 500, né? É, nós queremos 500. 500, né? Eu disse que eu não aceito menos de 500 esse ano. e ela plantou em mim. Quanto eu já tenho? 10, essas aqui. Ai, que lindo! Ela planta em mim, eu plantei... Ou seja, vamos... Vamos... Eu não sei costurar, né? Vai encher. Vai encher, dá pra encher, né? É... Mas todo mundo pode ajudar. Pode. Eu digo assim, hoje eu disse... Vocês já sabem como, né? Lá vem ela pedir. Vou pedir mesmo? Vamos pedir. Ah, mas vou pedir. Vou pedir. Já vou pedir pra Grazi pra fazer matéria com elas também. Pra gente pedir. Vou pedir. Quem conhece... Quem tem aí uma loja que pode doar alguma coisa pra ficar fazendo rifa, termina uma rifa e começa a outra, né? Qualquer coisa. Tem uma coisa... Vem com porcaria. Coisa bacana. Quero coisa bacana. Quero coisa bacana pra não fazer rifa legal. Tá? Quer doar uma coisa bonita, manda aí pra nós. Pode trazer aqui na TV que eu encaminho pras meninas. É... Jô, eu posso doar um pacote de lã. Posso ir lá comprar um pacote de lã, um novelo de lã. Posso doar. Pode trazer aqui pra nós. Lacinho pra bonequinha também. Lacinho. Fita. Pode ser usada, de repente, alguém que não faz mais tricô, tem um lacinho e tal. Fitas também a gente usa bastante. Jô, tem o elástico. Jô, eu quero... Posso doar? Pode, meu bem. Pode? Pode. Ô, Jô, só a única coisa assim, ó, que a gente prioriza é o tecido. Tá. Porque às vezes tem fábrica que faz roupa e quer doar. Tá. Só que não é qualquer tecido que a gente possa fazer as bonecas pra doar. Tá. Porque tanto os idosos quanto as crianças, a gente não sabe se tem alguma alergia, alguma coisa. E nem todos os tecidos são bons pra isso. Tá. Por isso que a gente costuma muito usar o tricoline. Tá. O tricoline 100% algodão. Tá. Porque ele é um tecido próprio pra criança. Ele é lavável, tudo, né? E pra... E pros idosos, porque ele é antialérgico. Tá. Porque ele é 100% algodão. Se você quiser doar tecido, quer ir lá na loja, comprar, já sabe, tricoline com algodão. Isso. Não entendo nada. É 100% algodão. É o tricoline normal. Tricoline 100% algodão. Certo? Esse aqui é o especial, né? Pra fazer. É. Vamos comprar rifa, vamos ajudar com a rifa. R$2,50 só. R$2,50 e vamos... É um cafezinho, né, Jô? É um cafezinho. Não, o cafezinho é mais caro. É mais? Então, mas daí faz um cafezinho, por exemplo. Doa o teu cafezinho, né? Um cafezinho, um no shopping, dá três r$3,50. Tem quanta gente, né? Dá três r$3,50. Um cafezinho lá no shopping. Entendeu? Não, tô todo mais caro pra falar. Se cada um ajudar comprando R$2,50, R$5,00. Imagina R$5,00, gente. Então, assim, rapidinho a gente vai conseguir vender e já conseguir ter o material pra começar, né? Porque a mão de obra é toda gratuita, nós não vamos pagar. Se a pessoa tivesse que pagar pra fazer... A gente já quer começar a reunir agora em agosto. Tipo assim, o primeiro encontro... Já temos o local tudo, né? A gente ganhou uma casa pra ser a sede. Sério? Porque tem uma... Do movimento de concílio, ela tem a casinha de madeira que era da mãe dela atrás da casa dela. E a mãe dela faleceu, né? E a casinha tava vazia. E a gente já, no passado, se reuniu lá. E esse ano, a gente pediu pra ela se ela cedesse como sede mesmo, né? Pra gente poder fazer lá, guardar as coisas lá. Então, ela cedeu. Então, assim, agora hoje em dia a gente tem a casa sede do projeto, né? Que vai ser concentrado tudo lá. Que é aqui na Vila São José. Fátima, nós vamos incomodar um pouco ela esse ano. Muito bom. Vamos fazer um intervalo, tem que fazer um intervalinho agora. e a gente volta aqui pra passar mais detalhes aí, como que a gente pode ajudar, onde que a gente pode enviar. Se, de repente, alguém também quiser ajudar de forma, botar a mão na massa mesmo também, as meninas vão passar esses detalhes aqui pra nós, tá? Então, intervalinho, eu já volto. Então, sai daí. Gente do céu, agora vocês veem a coisa mais linda. Olha, os cabelos bem vermelhos, bem fashion, ó. Bem style ela. Que linda. As bochechinhas tem um coraçãozinho em cada bochechinha. É muito delicadinho. Vocês não vão conseguir. Depois eu vou fazer um vídeo lá no meu Insta. Aí vai... Oi? Me tá ali. Cabelo grande. É, me tá ali. Aí eu vou mostrar os detalhes, gente. Que bonito. Por isso não é projeto de bonecas de amor, né? Porque é com muito amor que a gente faz. É muito amor. E fica boba, gente. Não é aquela qualquer coisa, né? Ó, loirinha. Ó. Loirinha, vermelhinha. Olha, assim, ó. Quanto amor, assim. Essas eu fiz, porque sempre as primeiras é eu que faço pra levar pra elas e ensinar elas, né? Mas tu imagina no grupo, né? Cada uma vai fazer um negocinho. Uma vai costurar as asinhas, outra vai encher, outra vai fazer uma costurinha. Porque aqui tu tem os modelinhos, né? Mas nada impede de criar, né? Não, não. A carequinha, né? Muito linda. Ai, é muito lindo, né? Eu apaixonado. Eu também. Gente... Tem gente que não consegue abraçar e beijar a bonequinha, tu consegue. E tem muito essa questão que tu falaste mesmo, assim, da... Sei lá, da criança se expressar através do... Do olhar. Do olhar, né? Que coisa, gente. Você como mexe com a gente, né? Meu Deus. Meninas, olha só. Quero mostrar aqui pra vocês. Vocês ficam aqui tudo comigo, suas lindezas. Ficam aqui, ó. Pronto. Fica aí. Você também. Elas têm nome? Ainda não. A pessoa que ganha, ela dá o nome, né? É, a criança que vai ganhar, ela vai dar o nome. Ela vai batizar, né? Todas elas são as borboletinhas, né? Ah, todas são as borboletinhas. Elas são todas o projeto. Eu ganhei um presente, quer dizer, eu não. O presente não é pra mim. Eu vou ser a portadora do presente. O que elas fizeram é pra eu levar pra minha mãe. Eu estou programando a minha ida lá pra Ijuí pra visitar a minha mãe, que nesse ano, em agosto, agora vai fazer 90 anos. Dia 14 de agosto, ela faz 90 anos. E, como todos vocês já sabem, ela tem Alzheimer. Esses dias até tava fazendo as contas, ela deve tá com uns nove anos já que ela tem Alzheimer. e ela tá lá. E eu vou visitá-la, né? Não sei se vai dar pra receber em nada. Tô programando aí, se vai ser agosto. Porque lá na minha terra é muito frio, gente. Então, eu acho que eu vou esperar o frio passar o banheiro. Não, eu vou judiar da minha sobrinha, né? Porque receber visita no frio é dose, né? Aí, gente, ela se presentear com uma boneca pra levar pra minha mãe. Olha só. Ó, eu tava pensando qual será a reação que ela vai ter. Eu vou precisar filmar. Eu também quero ver. Amém. Também quero abrir, né? Pode. Queremos que tu abra. Eu não aguento. Abre ali, puxa o lacinho. Eu não aguento. E essa aí é a semente que eu te falei, né, Jô? Que nós queremos levar pra casa São Marcos. Essa aí é o tamanho das bonecas que a gente vai fazer pras mulheres. Se nós tiver... Se a gente conseguir vender toda essa rifa que a gente fez, né? A gente consegue fazer pras mulheres. Daí tem que ser essa do tamanho. Meu Deus do céu. Que linda, né? Essa aí é a nossa semente. E essa aí é o cabelinho de uma senhorinha. É, o cabelinho dela é cinzinho, ó. Meu Deus do céu. Eu tô besta. Eu tô boba. Muito carinho, né? Muito amor. Muito, muito. Então, assim, é esse tamanhinho que é o ideal pra elas, né? Elas vão conseguir abraçar, conseguir dar carinho. que, pras crianças... Eu quero levar lá na casa São Marcos, imagina. Maridinha, que delícia. Será que elas vão gostar, né? Olha a calcinha. Com as carçolinhas. Bem de veinha. Não é calcinha de veinha? De florzinha. Bem sexy. A alcinha da minha mãe é tudo assim, de algodãozinho, de florzinha. É, tem que ser, né? Olha, rendinha, vestidinha. Casaquinho. Como é que chama isso daqui? É... Passa Ana Maria. Passa Ana Maria é o nome. Mas é uma... É grega que eles falam. É grega, né? Olha a bolsinha do lado. Não, vocês não têm noção. Casaquinho. Eu quero levar ainda lá na casa São Marcos. Quero ver se nós... Temos que saber o número exato de mulheres. Vocês não vão sem me avisar, tá? Não, vai deixar. Se nós conseguirmos, a gente vai. Vocês vão. Nós vamos. Vocês vão. É porque ela botou uma meta muito alta esse ano. Nós vamos conseguir. Mas vamos, 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 vamos conseguir, vamos conseguir sim. Ela botou uma meta muito alta pra nós esse ano, então. Mas eu ainda quero levar ela na casa São Marcos. Mas... 500 é só? 500 é só. Só que assim, a gente quer... Eu tenho no meu coração... 500 dessas. Isso. Por isso que eu te falei que essa é semente. É. Não, mas vai. Ô, João, pergunta ali pra Manu. A Manu já fez matéria lá na casa. Fez comigo, né? Fez também contigo. E ela fez lá na casa São Marcos. Pergunta se ela lembra quantas mulheres tem lá, João. Por gentileza. Se a Manu tiver aí. Não sei se ela tá. Tenho. Só que a gente tem... Eu tenho esse projeto pra gente não parar. Sim, sim. A gente nunca quer parar. Continuo, né? Não fazer só agora pro Natal, né? A gente tem esse foco pro Natal. Porque o nosso objetivo não é época específica. O nome da minha mãe é Olívia. É lindo, né? Lindo. Eu já vou dar o nome dela. De Olívia. Ah, Ricardo, de Olívia, gente. Olha. Eu vou levar pra mãe e dizer, mãe, essa é a Olívia. Ai, ela vai... Eu já tô vendo ela rir. Porque a minha... Ai, Deus me perdoe. O Alzheimer é uma doença muito triste. Muito triste. Muito, muito, muito triste. Mas... Esses dias que eu liguei pra ela, ela tava muito engraçada. Porque tem os dias que ela tá muito engraçada. Tem os dias que ela tá terrível. E porque eles têm, assim, muita mudança de humor. Muito humor. Mas aquele dia ela tá muito engraçada. Eu já tô vendo ela dando risada. Como que eu ligo com esse cabelão? Porque ela, quando ela era jovem, ela tinha cabelão. Cabelão, assim, né? E é a época da vida dela que ela lembra. Ah. Eu quero só... Só ver a... Nossa, é nada por acaso, né? Incrível. E eu ainda fiquei pra fazer o cabelinho. A minha mãe tinha cabelão. E eu fiquei, assim, na... E eu digo, assim, gente, como é que eu tenho tão pouco cabelo? A minha mãe tinha cabelão, crespo, lindo. Lindo, lindo. E pra te ver como é que é coisa de Deus, né? Nunca tem cabelinho ralinho. Porque ontem eu fico... Eu terminei ela, finalizei ela ontem. Eu fiquei no cabelo. Eu digo, e agora? Faço cabelo curtinho? Porque senhorinha cabelo curtinho? Ou faço cabelo comprido? Eu digo, assim, como é que eu faço? Não, ela tinha cabelão. Ai, legal fazer... Não, nada é. Um cabelinho bem branquinho, né? É. Ai, que lindo. Eu pensei também no cabelinho branco também. Gente do céu. É a lãzinha branca, né? É muito perfeita. Meu Deus do céu. É uma arte, gente. É uma arte. Eu fico boba. Vocês estão vendo que eu tô boba, né? E é assim, ó... É muito perfeito, gente. É uma coisa muito amorosa. Muito, muito, muito demais. Porque assim, por mais que a gente vá fazer mais dessas aí, né? Que a gente vá fazer 50 bonecas desse tamanho para as mulheres. Nenhuma vai sair igual essa. Não. Essa é única. É única. Porque as outras possam o mesmo molde. Só que vai ser com uma roupinha diferente, um cabelo diferente. Energia diferente. Tudo diferente. Tudo diferente. A nossa energia, né? Tudo diferente. O fazer, né? O estar ali, né? O teu tempo. É maravilhoso. Agora, eu tenho mais um tempinho. Vocês não estão com o próximo. Não posso ir com vocês mais um pouquinho. Tá. Eu queria que vocês... Bom, vamos retomar aqui. Só para a gente fechar, então, aqui o nosso papo do projeto das bonecas do bem. Ela não lembra quantas? Tá. Beleza. Depois a gente vai ver certinho. As pessoas podem doar materiais, tecido, desde que seja... Tricoline. Tricoline. 100% algodão. Fibra siliconada. A gestão hipoalergênica e tal, de alergias, enfim. Né? São crianças e idosas que vão manipular. Podem doar, podem comprar, ajudar com a rifa. Comprar com a rifa. Comprar com a rifa. Como é que funciona com a rifa? Como é que compra? A rifa tem algumas mulheres, né? Do grupo. Do grupo que estão... Cada uma pegou as suas folhinhas para ajudar a vender. Mas aí pode entrar no Instagram do projeto. Me chamar. Bota aí na tela para nós, que é o projeto. Me chamar. Que daí, assim, eu entro e eu passo o Pix, se querer pagar o Pix, ou se querer que leve até na casa, a gente dá um jeitinho de levar na casa. Escolher o número. Esse projeto, ele é feito em muitas mãos, Jô. Então, tem muitas pessoas que vão ajudar a vender. Tá. E essas... Bonecas do Amor. Tá. Não tem outro nome. É esse? Tá. E daí, assim, ó. Tem... É, vamos prestar atenção, gente, que os golpes estão cheios por aí. Isso. Aí tem o movimento de Cursilho, que é essa camiseta que eu tô aqui, ó. Tá. Que aí tu pode acreditar que a pessoa é do Cursilho. Tá. Sendo do Cursilho, sendo das bonecas do Amor, pode colocar na mão dessa pessoa que vai chegar até nós. Tá. Agora, se a pessoa chega lá, eu quero, não. Tu tem que ter... Tem que ter ali certinho. Tem que ter a camiseta, tu tem que ter as pessoas que vão te dizer que vão... É, ou entra lá no Instagram. Quem cuida do Instagram sou eu. Tá. Né? Então, quem... É. Quem cuida dessa parte. Se entrar no Instagram é uma forma segura, né, gente? Então, entra ali no Instagram. Pra chegar até nós, né? Se alguém quiser falar direto com elas, pelo WhatsApp, pode entrar em contato aqui com a gente, comigo, que eu encaminho o WhatsApp direto delas também, é uma forma. Sim. Ali na igreja tem algum dia que vocês se reúnem? Toda segunda-feira a gente tem o... Os encontros do movimento. O movimento de Cursilho. Tá. Então, segunda também eu encontro vocês ali na igreja matriz. Se alguém quiser ajudar participando, né? Eu quero ajudar a fazer as maneiras. A gente vai fazer uma... Ah, mas não participa do Cursilho, não é da igreja. Não tem problema. Como é que faz? Ela pode participar. Nós vamos passar o dia do horário, né? A gente tem um grupo do WhatsApp e a pessoa pode, assim, pode me chamar no direct lá do projeto e dizer, ah, eu quero participar, ajudar na construção, na confecção das bonecas. Eu pego o número de telefone dessa pessoa e coloco ela lá no grupo do WhatsApp. E daí lá no grupo do WhatsApp a gente vai dizer, ó, o encontro é tal dia, no sábado da tarde, vai ser sempre no sábado da tarde, dá uma hora às seis da tarde. Ou às vezes não tem hora para terminar, porque a gente se empolga quando a gente vê que está anoitecendo. E outra coisa também que é bem interessante nós frisar, as nossas bonequinhas do projeto não são vendidas. Não. Tá. Se alguém chega lá na tua casa, ah, eu quero te vender, que é para ajudar o projeto. Não. Nenhuma. Nenhuma é vendida. Nós não vendemos as bonecas. Olha, eu não duvido de nada, né? É. Misericórdia. Não são vendidas. Não. O que é vendida são outros tipos de bonecas que a gente faz para arrecadar. Elas não têm nenhum selinho, né? Ainda nós temos. Nós temos etiquetinhas, só que nessas, como eu finalizei elas ontem de noite, eu não consegui colocar. Tem etiquetinha. É importante. Tem as etiquetinhas. São costuradas as etiquetas nelas. Tem até a etiquetinha, que é uma forma, né? De identificar. A gente poder identificar que elas fazem parte do projeto. Não compre, tá, gente? Se você... Não, não compre. Se você ver alguma... Pessoa vendendo. Que falar que é do projeto. Não. Que falar que é do... Não. Elas não estão à venda, tá? Não. De jeito nenhum. Essas mulheres produzem essas bonecas para doação, tá? Então, portanto, o que nós queremos aqui é dar uma voz bem forte, bem amorosa, para que a gente consiga juntar recursos para que nunca falte material para elas poderem produzir as bonecas, que são de propostas diferentes, né? Olha aí, ó. Essas são para as crianças, tá? Então, serão doadas em creches, certo? E as aqui para os lares, né? São para os idosos. Ah, nós fizemos o menino também, tá? O menino também. Que é para os homens, né? Ah, é bom, né? É, tem. E aí, dessas pequenininhas, também vai ter os meninos. Só que como a gente não tinha os tecidos para menino, né? Aí, eu finalizei as meninas. Certo, minha gente. Os meninos são jardineirinhas. Então, se você quer colaborar de alguma forma, seja comprando um numerozinho de rifa, como desavera, é menos que um cafezinho, tá? Um cafezinho, né? Ou, Jô, eu quero ajudar, mas eu quero ajudar de outra forma. Então, manda aí para a gente a forma que você quer, que você pode colaborar. Se você, de repente, tem aí, né? Alguém que você conheça de outra cidade, que tenha uma loja de aviamentos, que queira fazer doação de algum material, manda aí para a gente. Pô, Jô, tem uma forma também que a pessoa pode ajudar, que é rezando e orando por nós. Olha! Adorei! Isso. Viu? Esse também é uma forma. Porque nada a gente se constrói sem oração. Sozinho também, né? Porque se tem alguém lá rezando... Todas elas, quando a gente faz o nosso encontro, a gente não inicia sem a leitura da palavra e uma boa oração. Não termina também. E não termina sem. É. Ninguém vai embora sem a gente finalizar com a oração. Porque às vezes a pessoa está lá na casa dela e não pode ajudar, mas, ah, então eu vou rezar por aquele objetivo das meninas lá. Gente, você não sabe. Como a sua oração pode ajudar uma pessoa. Viu, minha gente? A tua oração pode... Olha, Jesus falou, né? Move montanha, imagina. Pode ajudar. E a gente quer espalhar muito, muito, muito amor através das bonequinhas. Por isso que vai dar certo, né, minha gente? Por isso que vai dar certo. A gente vai bater essa meta aí. Nós aqui da TV Sul vamos fazer tudo o que tiver aí. Nossa, nós queremos só agradecer, né, Gena? Nossa. Vamos fazer matéria aí. Vamos reverberar. Perder a vergonha de aparecer. Imagina. Agora eu quero, com o tempinho que nos resta aqui, eu quero que vocês falem um pouco também do projeto pessoal de cada uma de vocês. Passem o Instagram aí, pro pessoal poder comprar, que é o trabalho de vocês também e que é o ganha-pão de vocês, né? Então, vamos aproveitar aí pra falar. Pode falar. Fala, Janaína. Eu primeiro? Fala das tuas bonecas. É, eu faço. Meu Instagram é Janaína Bay, Ateliê Bay Janaína Costa. Eu faço as bonecas, são um pouco diferentes dessas, são as bonecas maiores. Deixa eu botar aqui pro Kevin, ele bota aí, vê se tu consegue colocar aí na tela pra nós. Ô, Kevin. É, Ateliê Bay Janaína Costa. Ateliê Bay Janaína Costa. Procura aí, vê se tu consegue achar pra nós aí, pra gente ver as bonecas, ô Kevin. É, aí eu faço as bonecas de infância, que são umas bonecas com rostinho modelado, que são, parece mesmo gente, né? Elas têm os rostinhos modelados. É. É, aí faço também com as características, características que é das crianças, que as mães pedem, né? Ou até pras senhorinhas, né? Já vendi pras senhoras também. E faço as bonecas russas, que são um modelinho diferente. Elas têm os rostinhos bem redondinhos, são o rosto bem rosado, as bochechas bem rosadas e só com o olhinho, ela não tem a boquinha. Que a expressão tá no olhar. Tá. Ó, o Darlan diz que vai ficar com quatro bilhetes, tá? Então, tu... Nós vamos passar ali, ele mandou aqui no WhatsApp da TV, nós vamos passar ali pro Darlan o WhatsApp das meninas e daí vocês já conversam ali direto com ele. Obrigada, hein, Darlan? Obrigada. Obrigada. Eu também vou querer os meus, tá? A Grazi também vai querer, vamos fazer o povo comprar aqui. E vamos, minha gente, se mexer aí. Vamos, comprar uns bilhetinhos? Vamos! Tá, vamos. Vamos, gente! Ah, hein? Vamos lá, quero ver, hein? E vou passar depois pro Elias, que eu quero que ele fale no programa dele também. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O que mais? O que que eu ia falar? Achou aí o Instagram, Kevin? Aí, ó. É o mesmo. Bota aí, vai rolando aí pra gente ver. Olha, amor! Tem até a Branca de Neve ali, gente. A primeirinha de cima são as bonequinhas de infância, que é as bonequinhas russas pra criança brincar mesmo, né? Aham. Troca de roupa e tudo. Ai, que lindo! Aí, essas já são as russas mais pra decoração. Ai, que lindo! Os cabelos, velho! Aí, na nossa rifa... De toca, gente, de toca! Na nossa rifa vai ter uma boneca assim também, né? Ah, é? É. O que que tem lá na rifa é boneca? Tem uma cesta, no primeiro lugar, que é vários produtos. Segundo lugar, daí tem uma guirlanda de Natal. Ai, que show! Feita por mim também. Tem a Nossa Senhora. Aí tem uma boneca, uma boneca russa. Tem uma Nossa Senhora. O quinto prêmio é um centro de salgados, que a gente foi doado também, pessoal do grupo. E nessa primeira prêmio, que é uma cesta, ela tá recheada, a cesta já tá pequena, né? Porque ganhei mais brinde e ela vai estar enchendo. Olha! Então, nessa cesta tem... E vai ser em agosto, né? É. Vai ser dia... Ah, pois é. Que dia que é o sorteio? Dia 26 de agosto. A gente tem um meizinho aí pra vender. Aí nessa cesta já tem a Santinha Cavera do O, tem o kit de suplá de café, tem o pijama, tem sabonete, tem ursinhos, tem boneca. Olha aí, ó. E vai ter vários chocolates. Ainda tem mais coisas pra chegar, pra colocar dentro dessa cesta. Então, assim, comprar uns bilhetinhos, já precisa ganhar uma cesta. Quem ganhar a cesta vai ganhar um brinde muito bom. Nossa, é... Só uma bonequinha. Mas agora os brindes que vier, agora guarda pro próximo sorteio. É, não, já guarda pro próximo. Não, se vier a gente já se programou. E vamos arrecadar mais uns prêmios aí, tá? Então, quem quiser doar também alguma coisa aí pras próximas rifas, também é super bem vindo, tá, pessoal? Que a gente consegue fazer essas rifinhas num valorzinho baixinho. Tá. Lá no Instagram, então, seguindo lá, ateliê by Janaína Costa, vai conhecer todo o trabalho da Janaína. Então, essas bonecas, tu já tem elas prontas, tu faz sob encomendio. Algumas eu sempre tenho alguma pronta. E daí, quando a pessoa quer com a característica, com a cor do cabelo da pessoa, com a roupa... Eu vi ali uma militar ali, dá pra fazer as profissões. Dá pra fazer as profissões. É, aquela ali foi feita especial porque o filho dela é militar. Nós vamos fazer uma ajô. Vamos fazer uma ajô pra botar aqui no programa, tá? Então tá. Aceita o desafio. Opa! Então vamos. E ela quis homenagear que ela ia ter a netinha. Tá. Então ela foi com a cor do cabelo da mãe e com a roupinha que é o do pai, então, pra botar no quarto. Então, assim, foi ela... Ela escolheu as características, né? Daí dá pra fazer. Ah, eu quero fazer de saia, eu quero fazer com vestido, eu quero fazer com macacã. É porque se a gente deixa a bonequinha aqui, vai tá toda a vida lembrando o projeto, né? Sabe o que que eu tô pensando aqui? Olha aí, quem trabalha com constelação familiar, ó, que usa os bonequinhos. Eu já fiz. Né? Na família inteira. Tanto o teu quanto o teu trabalho serve pra quem trabalha com constelação familiar, hein? Eu fiz. Tem a Ângela, que é uma amiga minha, ela é consteladora e ela foi o primeiro projeto maior que eu fiz. São bonequinhas menores, né? E a família inteira. Mas eu fiz a família toda. Vovó, paterno, materna. Imagina. Pai, mãe, filha, eu fiz uma família, ficou a coisa mais linda. Elas ficaram nesse tamanho assim, mas ficou lindo. Eu fiz uma sagrada família também, pra constelação. Olha. Fiz uma sagrada família. É, muito legal. Que daí entre os avós de Jesus, né? Maria, né? Ficou bem legal também, de amigurão. Que interessante. Vamos lá conhecer então o trabalho da Janaína. Além do que, né, gente, assim, é um presente diferenciado, né? Vamos combinar? Você quer presentear alguém. Às vezes a gente fala assim, ah, eu tenho que dar um presente, não sei o que que dá, né? E a Gladys... Oi, Gladys! Fico com quatro bilhetes também. Pede pra moça passar aqui em casa. Mara José Pereira. Eu sei onde é que é a tua casa, Gladys, que eu já falei. A Gladys sempre colabora com a gente aqui no programa. Muito obrigada, tá, Gladys? Brigadão mesmo. Obrigada. Muito obrigada. Às vezes a gente quer dar um presente. Ah, não sei o que que dá, né? E olha aí, ó. São presentes exclusivos. Não tem outra pessoa que vai dar um presente, entendeu? Mesmo que tenha a mesma ideia que você, não vai ser a mesma, né? Então, é muito legal, é muito especial. Pra qualquer idade, pra qualquer pessoa, porque hoje ainda nas terapias, né? A gente, o que que a gente mais ouve falar hoje? É, nas terapias. Ai, vamos resgatar a criança interior, vamos cuidar da criança interior, vamos aconchegar a criança interior. O que que é isso? Olha eu aqui, ó. Vocês estão reparando que eu botei a boneca aqui no meu colo e eu fiquei com ela? Daqui a pouco tu vai estar embalando. É automático. É automático. É, a gente pega. Quer ver que quando volta e meia a gente já tá conversando com ela? É isso, é exatamente isso. Então, vamos pensar bastante a respeito disso. Além de, claro, que é só, porque é pra decorar, pra botar lá no quartinho da neta, da filha. Também, né? Também fica legal, né? Mas tem propósitos terapêuticos aqui, tá? Pensem nisso. Tem mesmo. E a Vera? Bom, eu e todo mundo já me conhece, eu acho, né? Todo mundo. Ai, a gente não sabe, né? Às vezes pode ser que alguém esteja ligando na televisão. E o que que tá acontecendo no programa hoje? Então, eu trabalho com amigurumi também, afetivo, né? Explica pra quem não sabe o que é o que é amigurumi. O amigurumi... Ai, por que que eu não trouxe os meus... Os amigurumis são peças também feitas com algodão, né? Porque ele é um amigo que se torna amigo daquela pessoa. Tu vai dar, ela vai se tornar amiga. Afetivo também. Só porque eu optei pelo religioso. Eu gosto muito de fazer santinha. Eu faço a minha santinha com o maior amor do mundo também. E hoje é uma fonte de renda pra mim. Eu consigo ajudar e me ajudar com essa fonte de renda. Eu vendo as santinhas, vendo o chaveirinho. Pra mim, não tem coisa melhor, né? E eu faço os amigurumi, né? A Jô, através da Jô, hoje, o meu projeto cresceu. Eu tenho registrado a minha marca já, né? Já tem a minha etiqueta. Tá lá no meu Instagram também. E através da Jô, desse programa maravilhoso, abençoado de Deus. Todas as pessoas, né, Jô? Que compraram a minha santinha, que eu vendi, que me ajudam hoje, vem através do programa, né? Amém. Muito. Eu vendi a minha rifa. Já postei lá no Instagram quem ganhou. Fiz as minhas etiquetas. E agora eu tô montando meu ateliê, né? Tô lá trabalhando no meu ateliê. Eita glória! E tô fazendo santinha. É, tô fazendo santinha, né? E agora, esse ano, também vou me dedicar pro projeto, porque a nossa madrinha aqui botou uma meta bem grande pra nós. Agora é ser o nosso canela, né? É, porque 500 bonecas, né? Olha lá, ó. O Kevin pegou o Insta lá da Vera também. Olha lá, ó. Olha que lindas. É a Nossa Senhora parecida. E eu, gente, eu tenho do lado da minha cama, tá? Ao lado. Ficam do meu lado. A Angélica e a Aurora. Eu tenho uma Nossa Senhora. É. E eu encomendei também da Vera. Eu já botei até da TV lá, ó. Tem o meu destaque da TV, que eu apareci na TV, eu botei lá no meu Instagram. Olha lá. Olha a perfeição. Nossa Senhora Mãe dos Homens. Nossa Senhora Mãe dos Homens. Não, é simplesmente perfeito. Não tem, não tem. É um negócio incrível. É, muito lindo. E eu encomendei da Vera também. Ela fez pra mim três anjinhos. Três anjinhos. E ela fez bem petitinho. Ó, agora eu fiz o... Ah, eu vendi esse presépio. Ah, amor. Eu fiz os três magos. A Nossa Senhora, Jesus, pequenininho, né? Os bichinhos, né? Guria já começa a fazer presépio. Já começa a fazer... Presépio. Ai, meu Deus. Que coisa mais linda. Três magos, bichinhos. Pichinho, eu vendi no shopping. Lindo. E o shopping também tem nos apoiado, sabia? Aham. Muito também. Ah, eu... O centro tem nos ajudado. O shopping tem bastante esse olhar aí. Gente, eu tava tão animada aqui que eu esqueci de abrir o Facebook e abrir o YouTube. Olha. Rose e Carol, bom dia, amadas. A Janaína tem mãos de fada. Sou sua fã. Aham. Bastante tempo. Ela fez uma linda boneca em homenagem à minha anjinha. É. Ficou maravilhosa. Minha bonequinha coroinha Carol. Deus abençoe sempre. Eu lembro dessa. A Raíssa, mãe de gêmeas. Uau, que cenário lindo. Pois então. A Rose dizendo, Jô, mandei a foto da minha boneca para o teu celular. Tá, será que tu mandou lá no Insta? Deve ser. Eu vou dar uma olhadinha aqui, que eu não olho o Insta enquanto eu tô no programa. Água. É. O Abner Gonçalves Ricardo, mandando aqui mãozinhas. A Raíssa, mãe de gêmeas. W.A. Móveis. Que lindo, gente. Projeto lindo. Projeto maravilhoso. Rose e Carol, quero ajudar nesse projeto lindo. Bora! Tem muitas formas de ajudar. Vamos lá, minha gente. W.A. Móveis, claro. Vamos ajudar com certeza. Ó, Jô. Essa foi a da Rose. A coruinha, a Carol. Que linda. Linda essa coruinha aí. Olha, meu Deus, gente. Ai, será que vai dar pra... Olha lá. Mas tá lá no Instagram dela. Gente, ela é perfeita. Tá lá no Instagram. Tá. Meu Deus. Cabelo amado. Eu me... E hoje ela já é um anjinho, né? Exatamente. É. Ela já é um anjinho, essa menina. Ela me pediu a roupinha de anjinho. Porque daí eu fiz a roupinha... Ela tem um vestidinho com o nome dela. Aham. Né? Aí ela tem a roupinha de coroinha. E agora ela é um anjo. Ela já é um anjinho, né? Aí a gente vai agora fazer... A roupinha de anjo pra ela. A Rose já me pediu a roupinha de anjo. Ela já teve a missão dela aqui na Terra. E já voltou pro céu. E eu sempre, assim, ó. Eu sempre fui apaixonada pela Carol, né? Todos nós. Eu ia na missa e ela me encantava, né? Ela serviu com o coroinha. Admirava, né? Ela, assim, às vezes a gente tem toda a saúde do mundo e não tá lá, né? Ela serviu no altar muitos anos, né? Por causa de preguiça, não vai na casa de Deus, né? E a Rose sempre tava lá com ela e tal. E eu admirava. E um dia a Rose... Ai, tu faz a boneca da Carol pra mim. Eu digo, com certeza. Imagina. Ô, Rose. Que lindo, hein? Que benção, né? Olha aí, que coisa maravilhosa. Uau! Eu disse que ia ser forte aqui hoje, né? A Lani Cristina Vieira. Oi, Jô. Tudo bem? Aqui do ateliê, Lani Cristina. Quero quatro bilhetes também. Vamos anotar aqui, peraí. Depois eu fecho a live. E daí a gente não... Não lembro, peraí. Lani Cristina Vieira. Felisberto. Aí tem mais a Gladys, que mandou lá, né? E mais o... Esses estão no atos da TV. Eu não perco. Passa o Pix delas, Jô. Já vamos passar o Pix, então, já? Qual que é? Pode ser. Pode ser o seu número. É 48... Tá. 9... Tá. 9, 9, 10. 9, 9, 10. 8, 7, 62. Tá. Janaína Costa. É o teu número já, né? Isso. É o meu número também. Tá. Então já vai falar com a Janaína e já é o número do Pix. Vamos lá. Faltam 9 aí, Jô. 91, 0, 8. É, falta o 9. Então vamos lá. Nota aí, ó. 4, 8, 9, 9, 9, 10, 8, 7, 6, 2. Isso. Mais uma vez. 4, 8, 9, 9, 9, 10, 8, 7, 6, 2. Esse é o telefone da Janaína e também já é o Pix, tá? Então você pode falar ali com ela, passa o teu nome, tá? Escolhe os números. Escolhe os números. Às vezes vai dar mesmo, né? Tem que ver os que a gente tem disponível. É. Tem que ver os... Oi? Tá na tela, né? É você, esses meninos são demais. São Mara, né? Muito bom. Tá aí, ó. A Lani dizendo... Quero agradecer à TV Sul pela reportagem muito bem feita com os meus sogros lá do que estão sofrendo muito com o golpe que levaram. Gratidão. Em 48 horas está com 48 mil visualizações. Nossa. Ô, Lani, querida. Olha aqui, ó. Faz aula. Saiba que nós estamos juntos, tá, Lani? Estamos juntos aí. Estamos aqui, ó. Todo mundo torcendo por eles, tá? Estão nas minhas orações, porque isso aí não tem, gente. Não tem. Não... Não... É... Eu não sei como é que o ser... Ontem eu já estava falando aqui, né? Tem... Eu conheço mais uma meia dúzia, assim, que tem esse perfil aí, dessa pessoa que fez isso aí. E aí nós estávamos perguntando aqui, assim, ó. Como é que essas criaturas dormem? Não, não dormem, eu acho. Não dormem, né? Não, eles dormem porque eles não têm consciência. Será? Eles não têm consciência, Jô. Eles vivem aqui só para fazer o mal, esse tipo de pessoa. Mas está se extinguindo, tá, esse tipo de pessoa. Tá, eu também acredito nisso. Graças a Deus. Eu acredito nisso. A justiça está... Eu também. A justiça é a lá de Deus, né? Porque a queda da terra é uma porcaria. Mas a de Deus está bem rápida, tá? Ela não falha, né? Lani, ó, fé, estamos juntos. Já convoquei meu povo aqui, meus telespectadores, para orar muito. A oração tem poder. Tem, muito. E logo, logo, nós vamos... Se Deus quiser, a Manu vai fazer uma matéria dizendo como é que foi o desfecho dessa situação aí. E vai ser para o bem, tenho certeza disso. Com certeza. Tenho certeza. Pode demorar o tempo que for, tá? Mas lá em si a justiça está bem rápida, tá? As coisas estão bem rápidas. Não está mais... A gente não tem mais muito tempo aqui na terra para fazer mal, não. Então, quem está fazendo mal vai ter que se... Não estou rogando, porque nem precisa, né? Não precisa, não precisa. Não precisa. Deus está vendo, né? É plantação, a pessoa colhe. Deus está vendo, né? Só entrega ali na mão dele que dá tudo certo, tá? E claro, né? Que a gente tem que botar o joelhinho lá no chão. Agradecer. Sempre. Porque só pedir não tem que agradecer, né, minha gente? E vai dar tudo certo, tá, Lani? Conte conosco. Nós estamos aqui para isso, tá? Para a gente contribuir como a gente pode, né? Uma coisa, Jô, que eu aprendi também foi com o Divaldo Franco. Ele é um espírita muito famoso. E ele falou assim, ó, que bom quando é a gente que recebe o mal, não é a gente que faz o mal. É verdade, é boa. Por quê? Porque a cobrança é lá em cima, tá? E que bom que foi para mim que a pessoa fez, não foi eu que fiz. Porque geralmente a pessoa vai... Não tem. Eu acho que é divino mesmo. A justiça divina não... Parece muito doido o que eu vou falar agora, mas é muito real. Esta semana me aconteceu uma situação, segunda-feira, sete horas da manhã, olha. É para ser... A pessoa tem que ser forte, né, minha gente? Começar já... Me aconteceu uma situação muito chata, muito desagradável, muito que... Eu falei aqui essa semana, né? Em outras épocas eu teria surtado, né? E talvez ter feito coisas que eu ia me arrepender depois. Dito, né? Mandado áudio e tal. E eu consegui, segunda-feira, agir de uma forma totalmente diferente dentro do que eu venho construindo, o ser que eu venho me construindo diariamente. E descobri, no final da noite, segunda-feira, quando eu estava dentro do meu quarto e fui refletir, porque durante o dia a gente tem que ir tomando as decisões dentro aqui do mundo terreno, né? E eu consegui, ao invés de agir dentro do ego, da gente lá, xingar e tomar aqui isso, tomar aqui aquilo, eu fiz justamente o contrário. Eu trouxe pra mim uma energia de perdão. De perdão. Eu perdoei sinceramente essa pessoa, né? Não quero aqui dentro do meu, da minha energia, esse tipo de pensamento e de sentimento. E o desenrolar da coisa, eu só vou fazendo o que Deus manda. Deus só me diz o que eu tenho que fazer pra não resolver essa situação aqui embaixo, né? É isso aí. Dentro das burocracias e das coisas que têm que ser feitas, né? E eu, daí, isso aí eu deixo contigo, tu resolve aí, tu faz o que tu quiser. Eu não é comigo, né? E eu claramente tive a certeza do seguinte, que a vida, Deus disse assim pra mim, vamos ver se tu aprendeu alguma coisa sobre perdão. Vamos ver se tu aprendeu alguma coisinha ou é só blá, blá, blá? Só da boca pra fora, né? A situação, né? Mas, pessoal, situações difíceis sempre vai vir. E foi tão claro aquilo pra mim, foi tão bom que eu vou encerrar esta minha semana agradecendo por isso que me aconteceu. Uma oportunidade de aprender, né? É que às vezes, Jo, a gente acha que acontece... A gente faz planos, né? A gente cria um plano pra gente. A gente pensa no dia de amanhã, a gente pensa no mês seguinte, no ano seguinte, a gente faz planos. Mas, às vezes, os planos de Deus é totalmente diferente do nosso. E quando os planos de Deus batem na porta? Que tu tem que, às vezes, botar em água, assim, deixar tudo pra trás do teu e seguir o plano de Deus. Às vezes, as pessoas dizem, espero, porque não é isso que eu quero pra minha vida, porque não sei o quê. E fico só perguntando o porquê, o porquê, o porquê. Não é o porquê, é o pra quê que a gente pergunta, tá? Como diz o meu marido, eu gosto muito, ele me disse isso e isso ficou martirando na minha cabeça. Ele diz assim, ó, pô, e agora? A gente recalcula a rota e segue. É recalcular a rota. Agradecer a Deus. Tem tempo, tá vivo, pode fazer, né? Vai recalcular a rota, vai seguir. Não é pelo lado direito, é pelo lado esquerdo, e aí vamos. Mas, assim, a gente tem que aprender a aceitar e admirar os planos de Deus. E, às vezes, a gente só quer o nosso. Só o nosso plano. E quer seguir aquilo ali. E, às vezes, deixa de acontecer algo tão bom, se tu ir pelo outro caminho que Deus está te mostrando. E tu vai pegar aquele teimoso, porque a gente, ser humano é teimoso. Mas tem que ligar as anteninhas, né? Porque ele manda as orientações, só que tem que estar com o GPS ligado, né? Uma coisa que eu sempre faço nas minhas orações... Se o GPS não estiver ligado, daí, né? É ter sabedoria. E a gente não reza por isso. Muitas pessoas não rezam. É pedindo a sabedoria de Deus pra entender as coisas que acontecem. É, verdade. Ó, a Lani tá dizendo aqui, ó... Que já bateu 58 mil visualizações. Legal. E dizendo que eles estão muito depressivos e doentes. Óbvio, né, gente? Imagina. Idosos, né? Viva a vida inteira nas terras deles. Agora, quando se é um negócio... Lani, vai dar tudo certo, tá? Amém. Em Deus é o juiz maior. É isso aí. Ó, a Janaína. Bom dia. É muito maravilhoso fazer parte desse projeto. Deus seja louvado por esse grupo de mulheres. Janaína Rocha da Silveira. Sim. A Vera Pedroso, bom dia. A Marni Costa, oi, Jô. Um abraço pra todos aí, para as mãos de fada. E a Marni dizendo, fé e esperança. Quem espera sempre alcança. Isso aí. Valdirene Américo, bom dia. O tio Luiz Churrasquinho, bom dia. Jô e convidados, vocês são as verdadeiras bonecas. Boa, tio Luiz, gostei. A Emília, ela é toda arremendada. Ah, é. Ana, nós são as Barbies aqui hoje. É, eu esqueço a Barbie, porque eu gosto de Barbie. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, assim, né? Isso é o que eu estou falando. É do meu coração, tá? Não é paz de conta, nem para ser bonitinha ou agradar alguém. Porque eu não preciso agradar ninguém, não, minha gente. A gente é o que é. A gente tem que ser verdadeiro. Eu, ô Barbie, tu me desculpa aí. Tu vai estrear filme, tu é bem famosa e tudo mais. Tem um monte de seguidor. Mas eu sou muito mais uma boneca dessa aqui do que uma Barbie. Mas muito mais. Não tem Barbie que eu acho mais bonita. Não tem, né? Ou mais linda, ou mais tudo do que uma boneca assim. Eu também hoje já sei. Uma boneca assim. Eu já não consigo ir na loja comprar uma boneca, comprar... Meus presentes é tudo bem tudo bem. Eu não tenho neta, né? Mas provavelmente vou ter. Acredito que Deus vai me dar essa alegria aí. Não precisa ser agora, tá? Obis, né? Obis, né? Ah, mas, Jô, te conto que os planos de Deus mudam, tá? Eu vou ser avó. Eu tava nos meus planos ser avó agora. Mas eu vou ser avó. Olha, já é, né? Já é, né? Já é. Uma coisa que Deus me ensinou é essa. O filho, criança na família da gente, vem quando ele quer. Não é quando a gente pensa que é... Ah, porque eu tomo comprimido, porque eu fiz laqueadura, porque eu não sei o quê. Não é quando ele quer, tá? Quando ele quer. É, bota isso aí na tua cabecinha. Porque se não fosse assim, eu não tinha meus dois netinhos lá. E nem as minhas duas filhas, né? Porque não era... É aquele planejamento, né? Não, não. Tipo, como assim, vou ser engravida, tomando anticoncepcional? Como assim, né? Não, então, não, não. Não vem com essa aí, não. É quando ele quer. Tudo tem um propósito, né? Meus propósitos estão lá agora correndo. Um tem o nome de Pedro, outro tem o nome de Luca. Muito bom. Meninas do céu. Não dá vontade de terminar, né? Não dá vontade de mandar elas embora. Ô, Jô, Jô, pega essa vermelhinha aí, ó. Essa vermelhinha. O quê? Pega essa vermelhinha aí, ó. Que é pra mim? Não, pega ela na mão. Agora, ela é sua. Ai, não. Pode sempre lembrar de nós, lembrar que foi muito amor e assim, a nossa gratidão. Nossa, gratidão. Gratidão por ter dado esse espaço e nós falar um pouquinho do nosso projeto. A gente só tem que agradecer, Jô. Nossa. Ai, que linda. Gente, só tenho a agradecer por tu abrir essas portas maravilhosas pra gente. Você vai ficar aqui comigo todos os dias no programa, tá bom? É a Rita Lee, né? Os guris já batizaram. Os guris batizaram de Rita Lee. Rita Lee! Verdade! Amei! Ó, Rita, eu que sou tão fã da Rita Lee. Ai, a Rita Lee vai ficar bem feliz. Então, pronto. A Rita Lee. Agora, ela vai ficar todo dia comigo aqui no programa. Ela vai fazer o programa junto comigo. Ai, meu Deus. Amei. Lembrar sempre do nosso carinho, a nossa gratidão. E aqui é a Olívia. E vai estar sempre nas nossas orações também. Olívia e Olívia. Nós vamos viajar lá pra Ijuí. Ai, meu Deus. Tu vai ver. Tu vai ver. Ô, Olívia, como lá é frio. Agora a Rita Lee se jogou, sim. A Rita Lee é bem doidinha, né? A bem Rita Lee, ela. A Rita Lee se jogou. A aventureira. Fica aqui, Rita Lee. Fica aqui, nós temos que ir. Ô, ô. Não adianta. Que isso, João. Se aventurar. Então, vamos botar a Olívia aqui e a Rita Lee aqui. Hã? Ovelha negra. Ovelha negra. Os guris já botaram o nome na... Não, esses meus guris aí são animais. A ovelha negra. Olha aqui, Rita Lee. Sabe que eu não fui a ovelha negra da família, hein? Até hoje. Foi minha irmã. Minha irmã era terrível. Eu não. Eu aproveitei. Mas até a ovelha negra da família precisa ter, né? Para a gente aprender, né? Claro, com certeza. A Marnie dizendo que é o tempo da Suzy. Eu também, Marnie. Eu sou o tempo da Suzy. Aliás, a Suzy era a mais bonita. Muito mais bonita que a Barbie. Aquelas detonando a Barbie. Mas essas aqui são muito mais bonitas. E é assim. Esse projeto. Se de repente alguém está chegando agora no programa e não está entendendo nada. Gente, essas duas lindezas, mais um grupo aí de mulheres. As mulheres fazem parte do projeto Bonecas do Amor, idealizado pela Janaína, que profissionalmente trabalha com bonecas. Tem lá o seu Instagram, onde ela vende as bonecas. Mas este é um projeto especial, onde todas essas bonecas são confeccionadas para doação, para creches, para crianças, tá? Também tem o projeto aqui para os idosos, tá? Que são aí bonecas diferenciadas, tá? Então, todo esse trabalho precisa, óbvio, de recursos, né? Para comprar os materiais. Então, elas estão com uma rifa, tá? Eu vou continuar divulgando aqui no programa o Pix aqui, o Projeto das Meninas. Até porque a Rita Lee vai estar aqui comigo todos os dias. E nós vamos fazer uma matéria aqui também. Eu já quero agradecer a todos aí que estão colaborando. Se você quer colaborar de alguma forma, pode ser doando alguma coisa aí do seu trabalho. Quem é prestador de serviço, quem é dentista, pode doar aí uma profilaxia. Todo mundo pode ajudar de algum jeito, né, minha gente? Então, vamos ajudar, certo? Todo mundo convocado aí, tá bom? Se não tem jeito, não pode fazer nada, ora. Ora pelo projeto, tá bom? Já vai estar ajudando também, com certeza. Meninas, muitíssimo obrigada pela vinda de vocês. Parabéns. Nossa, que agradecimento. O mundo é melhor por causa de pessoas como vocês. Não tenha dúvida disso, né? Porque fazer uma coisa que vai ser um presente para uma criança que, de repente, não ia ganhar nada, né? No Natal, em qualquer outra data, ter ali um brinquedo, uma boneca. A gente sabe. E não é um qualquer presente, né? Quem já foi numa instituição, quem já foi num bairro carente fazer alguma ação, sabe como é que é. Já viu, né? Então, graças a pessoas assim, tantas, existem tantas ações, né? Tantas formas da gente colaborar. E projetos como o de vocês, realmente, sim, são incríveis. É, a gente doa também. Obrigada. Eu que agradeço, nossa. Eu só tenho a agradecer, né? Por me chamar para trazer aqui no programa. Eu sou muito grata, muito grata. Parabéns, Aninha. Obrigada, a gente agradece mesmo, né? Por poder participar, né? De coração, porque... Parabéns a todas, né? Que participam do programa. Tem, tem uma equipe grande. Grande. Grande que ajuda, né? Às vezes, um encontro vai umas, um encontro vai outra, né? Então, assim, a gente tem bastante mulher para botar a mão nos tecidos, né? Para ajudar. E a gente também, aos outros anos, esse ano, com certeza, a gente também vai ajudar. A gente leva para casa a Madre Regina, que é a casa do menor ali, né? Aham, aham. A gente também leva, porque eles fazem também. É aquela ali na entrada da ponte? Da ponte. Isso, ali. Isso, a gente também leva ali. Ano passado, a gente também doou. Eu nunca fui lá, não conheço. Os papais noéis solidários, que vão nas casas, nas ruas, saem mesmo, assim, nas ruas. É, também. A gente também sempre doa um pouquinho. Às vezes, não dá para doar muito, mas a gente vai lá. Dez para um papai noel, dez para outro. Sim, já ajuda. É, divide, né? Então, assim, já espalha, né? O amor em vários pontos da cidade. É sementes, né? São sementes que a gente já joga. A gente só tem a agradecer, Jô. Nossa, Deus dá essa oportunidade para nós. Nossa, muito. Muito, muito obrigada. Pensa na Olivia, vai lá para a mão da tua mãe. Ah, barbaridade. E a gente quer fotinho, hein? Aí, a gente fica feliz. Imagina, eu vou fazer vídeo, eu vou fazer foto, tudo. Se Deus quiser. Só não estou organizando aí, porque a Sofia quer ir junto também. A gente quer levar o Pedro, né? Porque eu, como eu sempre, cada ano que eu visito a minha mãe, eu não sei se vai ser a última vez que eu vou ver ela viva, né? Porque ela está bem velhinha, né, gente? A gente tem que ser... É a realidade, é muito longe, né? Então, eu sempre vou assim, preparada, sabe? Porque eu recebo aí o que, conforme Deus mandar. E eu quero que o Pedro conheça ela, né? Então, esse ano... Para ele fazer uma memória dela, né? É, tem um registro lá. E aí, estamos decidindo aí se vai ser agosto ou setembro, mas vai ser por agora. Então. E a Olivia vai para lá. Mais uma vez, assim, muito obrigada de coração. Muito obrigada a vocês. Que Deus te abençoe muito, grandemente, grandemente. Te ilumine cada vez mais. Porque eu já te conhecia só pelo Instagram ali, né? E pela TV, né? Eu quero que tu venha aqui para trazer as tuas bonecas também. Para trazer as Rússias agora. É, para mostrar elas aqui. Nós vamos marcar, tá? Vamos sim. E assim, muito iluminado. E vocês sabem, quem vocês conheçam aí, que tem alguma coisa legal, sempre que a gente possa trazer aqui. Ah, sim, sempre indico, né? Se tiver. Eu falei para a Jana. Jana, nós precisamos ir lá na Jô. Porque quando eu fui, que eu fiz a experiência, depois disso só melhorou. Entendeu? Então, é uma coisa boa. E eu acredito muito na energia das pessoas. E quando tu diz que tu vai abraçar, que tu vai... Entendeu? É pilar. Para nós, assim, parece que agora a gente está mais acolhida, né? Eu estou me sentindo assim. A gente está mais... Vocês estão em casa, né, minha gente? Não, mas é que é... É espiritual. É uma coisa espiritual, Jô. Olha aqui, ó. Nós estamos quase no final do programa. A gente está se sentindo mais apoiada, mais abraçada. Vamos trazer um bolinho, né? Bom café. É isso aí. É isso aí. Obrigada, meus amores. Vamos convidar a Manu para ir lá, na casa lá. Tá? Até a próxima. Até a próxima. Vamos convidar a Manu para ir lá. E vamos vender rifa. Muito obrigada. Vamos vender rifa. Meu Deus. Quantos números tem? São mil números. Mil números. De dois e cinquenta. A gente está ainda faltando com seiscentos ainda para nós vender. Então, vamos vender esses seiscentos aí rapidinho. Amém. Amém. Intervalinho, meu povo, para nós respirar aqui, porque a emoção é forte. Todo mundo... Nós só vamos vender rifa agora. Eu já volto. Tenho o quadro da Bárbara Rosa para nós passarmos aqui. Tem uma foto linda que eu quero mostrar aqui para vocês que eu recebi agora de umas Barbie E eu quero falar ainda aqui todo do trabalho da Angel, que decorou aqui todo o estúdio. E nada é por acaso, né? Veio deixar ainda mais fofo aqui com as nossas bonecas. Então, sai daí que eu já volto.